nesse evento e agradecer a presença dos palestrantes por terem aceitado o convite e agradecer ao José Guilherme e a toda a organização do evento que tornou isso possível. Então, podemos começar diretamente com a primeira apresentação, que será do Luiz Bertelli, vou fazer uma rápida apresentação, o Bertelli é doutor em biofísica pela UFRJ, é especialista em modelagem metabólica, interpretação de dados e monitoração de trabalhadores em dosimetria interna e fez isso durante 40 anos, sendo 18 anos no Brasil, quando nós trabalhamos juntos lá no RD, na mesma divisão, no mesmo setor. É responsável pelos cálculos de todas as doses por ingestão de SESI-137 e pela avaliação inicial da eficácia do Azul da Prússia na sua decorporação para todas as faixas setárias devido ao acidente radioativo de Goiânia. Trabalhou como engenheiro de software em programação de banco de dados por dois anos, já nos Estados Unidos, na Bertelli. E trabalhou em dosimetria interna no Argoni National Laboratory por um ano e meio e trabalhou em dosimetria interna no Los Alamos National Laboratory, desde outubro de 2003. Ele é autor do software que nós usamos rotineiramente nos nossos cálculos de doses lá no IRD, que é chamado de AID. E, além disso tudo, ele é um grande amigo de quatro décadas já. Esse é o Bertelli. Então, Bertelli, você tem o pão. Ok. Deixa eu ver se eu consigo fazer essa... Dividir a tela aqui. Vamos ver se eu consigo... Como é que é? Share Screen. Screen 1. Vai ser essa aqui. Share. Ok. 1. Deixa eu ver se está certo. Já estamos vendo o primeiro slide. Eu não sei se você está vendo o slide correto. Talvez seja a segunda tela. Estou vendo o slide que tem o título. RadioBioS e o Interno do Zinho. Mas é o que aparece a tela inteira. É isso que está vendo? Aparece do lado esquerdo da tela, o slide inteiro. E do lado direito eu vejo a sua imagem e a minha dos colegas. Ok. Então, você está vendo. Está, está como tem que ser. Ok. Muito obrigado. Agradecer bastante. É muito bom estar, infelizmente, longe, mas felizmente perto do Bernardo. E eu quero também dar algumas explicações. Por que meus slides são em inglês? Porque eu trabalho em Los Alamos e para você poder apresentar qualquer coisa, você tem que submeter a sua apresentação para que eles aprovem. E existe um númerozinho que eu tenho aqui no canto superior, no canto inferior direito da tela, que me permite fazer essa apresentação. Então, os slides são em inglês e, obviamente, a apresentação em português. Bom, as formas mais comuns de entrada de radionucrides no corpo são por inalação, por ingestão, através de uma injeção diretamente ou através de um ferimento. E os métodos de medida mais utilizados para avaliação dessa incorporação são por bioanálise em vivo e in vitro. A bioanálise em vivo, ela é diretamente a medida direta de radiotividade ou do corpo ou de órgãos do corpo. E a parte in vitro, normalmente, é através de medidas de urina e feres. Como é que eu uso? É quando eu uso cada uma delas? Então, essa escolha vai depender do tipo de metabolismo do radionucrides e do tipo de decaimento que você tem. Então, por exemplo, vocês devem talvez lembrar o caso do Alexander Litvinenko, que ele foi envenenado em 2006 por polônio 210. Então, como é um emissor alfa, você não consegue detetar através de uma in vivo. Então, você só por métodos indiretos. E, quando você tiver um emissor gama, ele é muito mais fácil, um beta gama, mais fácil de ser detetado em vivo, mas também por in vitro. Você pode, depende da escolha que você queira. Essa escolha vai ser, por exemplo, para a contadora do corpo inteiro. Ele é bom para núcleos que emitem radiação X ou gama e para núcleos que emitam emissores beta, mas que pode ser detetado através de radiação de embriagos trauma, por exemplo. A parte in vitro é normalmente feita por urina, fezes, ou você tem que medir também o material que você tirou do ferimento, para você ter totalmente o acesso do termo-fonte, quanto entrou na pessoa. Por exemplo, são métodos mais demorados. Requer a coleta completa de urina e fezes, para você poder avaliar. Pode superestimar a incorporação de três a cinco vezes. E também tem o problema de contaminação de espécie, que a medida pode ser maior do que ela realmente é. Mas também é importante, você pode conectar, por exemplo, urina depois de um incidente, logo após o incidente. Mas se for muito seguido, você pode não medir nada, porque pode não ter dado tempo daquela contaminação se metabolizar e aparecer na excreção urinária. Você tem outras maneiras, através de medida de ferimento, medida facial e outras formas. Essa tabela que eu mostro aqui, dos radiodunóquídeos principais e seus alvos, coloquei sobre chaves, essas chaves na primeira coluna à esquerda, mostram, os três primeiros são os universitários, que são utilizados para marcação de DNA e outros propósitos. A próxima chave são os médicos, cobalto, iodo e césio. E o césio também participa com o irídio na chave dos industriais. E os quatro últimos são a chave dos militares, ou de ciclo de urânio, de combustível nuclear. Bom, a próxima coluna mostra os órgãos principais de deposição, ou tecidos moles, ou como vocês podem ver, no caso de actinídeos, você tem esqueleto, fígado, rins e vários outros. E o método de bioanálise indicado são esses colocados na coluna da direita, que você pode ver que varia. Se você tiver iodo, por exemplo, você vai medir diretamente na tiroide. Outros casos são por urina e fezes. Eu marquei em vermelho o césio e o plutônio, porque eu vou especificamente explorar um pouquinho a contaminação real para esses dois educlídeos, em dois casos separados. Então, vamos ver como é que a gente utiliza um método de bioanálise para avaliar a eficácia do eventual agente descontaminante que você pode ter ministrado. Você tem uma situação geral, uma estratégia de incorporação, você tem um núcleo e ele se deposita no local, pode servir em inalação, ingestão ou ferimento qualquer, e a partir daí ele é absorvido na parte sistêmica do corpo, vai para o sangue, tecidos e tem a excreção. Então, o seu objetivo, ao usar um agente descontaminante, você vai querer, primeiramente, reduzir essa dose local, nesse depósito. Segunda coisa, prevenir, não deixar que essa absorção ocorra na parte sistêmica. E, se possível, na melhor das hipóteses, é você aumentar a excreção desse núcleo que, porventura, possa já estar sendo depositado na parte sistêmica e o seu objetivo. Por exemplo, no caso aqui, explorando um ferimento de contaminação para o plutônio 239, que eu participei desse caso. Então, foi um ferimento, a pessoa estava usinando um fragmento metal que tinha plutônio e entrou esse fragmento metálico no polegar direito. Então, o tratamento foi através de várias cirurgias, para remover o tecido contaminado, e através de quatro quelações. A quelação é especificamente aplicada para a decorpuração de actinídeos, por exemplo. Então, a palavra quela vem do italiano, que é a garra do caranguejo, que ele pega o material, ou seja, pega o átomo e aumentar essa excreção urinária. A quela é colocada dessa forma. Então, só para uma medida, o DTPA é um agente quelante, mas o azul da Prússia, que vai ser mostrado depois, no caso do Sérgio, não é considerado como tal. Métodos de bioanálise que você tem aqui no caso, que foram utilizados, são ferimento, urina e o citinador líquido para medir várias amortes. No final das contas, você se depara com todas essas medidas. Então, primeiro, a pessoa foi contaminada, no dia zero, obviamente, e essas linhas tracejadas indicam as quelações que ocorreram. E essas quelações são representadas pela parte verde aqui, onde vocês notam uma alternância de cálcio e zinco, DTPA, para o problema de balanceamento metabólico dentro do corpo da pessoa. Isso é regularizado pelos médicos. E aqui o tempo após o incidente. Vocês veem medidas, alta medida, rapidamente houve uma excisão de tecido, seguido de outra. Você vê aqui a medida da luva que foi manchada de sangue e também a excisão no dia cíclico. Tudo que você puder coletar é a melhor para você. Aqui são as medidas de excreções urinárias que você tem. E aqui as doses que foram evitadas, eu peço perdão pelas unidades jurássicas que aqui estão colocadas como REM, mas você tem uma cola aqui para você que você, se você multiplicar por 10, você vai dar essas doses em milicíveis. Então, o total evitado, se você comparar a urina que ele excretaria versus a urina que ele realmente excretou, dá um total de apenas 11 milicíveis. E aqui são as outras medidas. Então, você vê que isso tem que ser feito rapidamente, aqui depois de uma semana houve essa coleta. Porém, você usou um agente quelante. Ao você utilizar um agente quelante, você perturba o metabolismo. Então, todos os modelos biocinéticos que estão disponíveis, mesmo os mais modernos, não contemplam essa perturbação de metabolismo. Então, você não pode fazer nada. Então, por exemplo, nesse caso, esse demorou oito meses para você dar a resposta. O seu chefe adora quando você fala que vai demorar oito meses para você dar a dose de uma pessoa, mas não tem outra forma, porque eu tenho que esperar pelo menos a influência do agente quelante, do DTPA, passar para que eu possa utilizar esses dados. Então, eu só pude utilizar esse conjunto de três dados aqui para poder estimar a incorporação e estimar a dose a partir disso. existe um modelo biocinético que possa prever essa descompuração. A análise demorou oito meses. Se eu não tivesse feito nada, a minha dose comprometida efetiva seria da ordem de 3,6 cíveres. Mas eu também vejo aqui que a dose que foi evitada devido, em caso daquela ação, foi apenas de 11 milicíveres. Então, você vê que a dose baixou para apenas 18 milicíveres, provavelmente devido à remoção do tecido, à incisão. Então, a operação ocorreu de forma muito rápida, de tal forma que não permitisse a absorção para o resto dos órgãos do corpo. Bom, agora falando rapidamente sobre o caso do Césio, seria o caso famoso de Goiânia, onde vocês podem obter a descrição do acidente nessa publicação da agência. O caso do Césio, o Alvo Sebete tem uma emissão de radiação gama de 660 quilo eletronvolts, vindo do bário 137 metros estável, e que é um convite, é uma medida em vivo, como vocês podem ver, é uma energia alta e gama. Então, como foram feitas as medidas? Houve um portador do corpo inteiro improvisado, instalado em Goiânia, cujo um dos pais dele é o coordenador dessa sessão, é o Bernardo. Ele está lá e teve várias encarnações. Também as amostras de urina e esteses eram enviadas ao Rio de Janeiro, onde eu estava, e para a análise. E também amostras de sangue foram enviadas para o IRD, para nos meter a citogenética. E esses foram os métodos utilizados. Essa é a última encarnação, vamos chamar assim, do contador do corpo inteiro. No começo, as medidas eram rápidas, em torno de dois minutos, mas depois, como os pacientes iam decorporando o material, vocês percebem que o limite mínimo, a atividade mínima detetável chegou a 300 pq. E o tempo de medida chegava a 30 minutos. Naquela época, já existia um modelo que contemplasse várias faixas etárias, como vocês podem ver, de três meses a um adulto. E, como vocês devem saber, várias pessoas de várias faixas etárias foram contaminadas desse incidente. Então, aqui, basicamente, eu tenho 10% decaindo por dois dias e 90%, por exemplo, para o adulto, em 110 dias. E o mais importante disso tudo para a gente é que o modelo, as observações mostram que a cada unidade excretada em fezes, normalmente, você tem quatro unidades de urino. Então, a nossa conta aqui é manter vivo para quatro unidades de urina excretada em fezes. Pois bem, quando você administra o azul da Prússia, ele vem, é uma pílula, por ingestão, e ele age exatamente na circulação enteroepática. Ou seja, quando o sangue faz essa reciclagem para pegar o nutriente no sistema gastrointestinal, dentro desse sangue, então, são os átomos de césio. Então, o azul da Prússia, ele colapsa e ele aumenta essa excreção fecal dessa forma. Então, você vai ver um aumento significativo de excreção fecal com relação à excreção urinária se a sua decorpuração estiver funcionando. Então, vamos ver se está funcionando. Aqui mostra a bolinha vermelha com excreções urinárias e azul fecal. Você percebe que antes de você administrar o azul da Prússia, você teria a maior excreção urinária do que fecal. Esse é o caso real que eu estou mostrando a vocês. e, na realidade, é como a gente avaliava isso no dia a dia. Não se tinha todas as medidas. Então, está funcionando, o cara está esqueletando mais fezes do que urina. E, assim, você ia até o final. Quer dizer, é uma maneira interessante de você medir, mas mais complicada. Se você, por exemplo, tivesse utilizado dados em vivo, que é o caso real, também me diz aqui, você percebe que na parte A da curva, a pessoa estava utilizando e você vê uma rápida decorporação que ocorreu nesse paciente. Nesse ponto do tempo, essa pessoa parou de utilizar o azul da Prússia. Então, vocês veem que existe a declividade dessa curva menor, então, obviamente, existe uma maior retenção do sésimo e você vê nitidamente a influência do azul da Prússia na decorporação. No final das contas, foram utilizadas várias dosagens de 3, 6 e 10 gramas por dia nesses pacientes e várias faixas etárias. Mas o importante aqui é que no final você percebe que estatisticamente não existe nenhuma diferença entre você administrar 3 gramas e 10 gramas. Então, essa foi uma conclusão importante que foi tirada desse incidente que é utilizada até hoje. 3 gramas é o suficiente. Isso aqui mostra uma comparação entre as doses internas e externas. e então você percebe que a dose interna foi mostrada através dessa cor verde, essa dose bastante pronunciada é de uma garota que ingeriu o sésimo em grandes quantidades e a diferença que você vê entre as cores da dosimetria citogenética em vermelho é porque aqui está embutindo também a irradiação, a radiação externa que essa pessoa sofreu. Então, mostrando que em muitos casos a dose externa foi maior que a interna. Eu queria, então, já estou finalizando a minha apresentação, dizer a vocês que existe esse livro, esse manual da INCRP, o relatório 161, que é bastante útil e ele mostra quais são as principais indicações de descontaminação e como avaliação de doses é um manual bastante importante que quem tiver nessa área eu recomendo que faça aquisição. Por exemplo, aí você pode ver que o Azul da Prússia também foi utilizado, ser indicado para sua utilização por esse manual. E, finalmente, eu quero agradecer mais uma vez a participação nesse encontro e agradecer também que alguns dos slides foram fornecidos pelo doutor Júlio Rosenthal e pela minha amiga Gustana Mello, principalmente a parte de avaliação de Azul da Prússia, que ela fez um grande trabalho depois continuando esse trabalho. Essa é a minha apresentação e eu agradeço ao Bernardo, por favor. Bom, Bertelli, nós é que agradecemos a sua contribuição aqui no nosso evento. Realmente, você conseguiu apresentar um mundo de dados em pouco tempo, realmente uma façanha. A gente sabe como foi difícil isso. Então, Bertelli, muito obrigado. Por enquanto, eu vou pedir a você que desligue a sua câmera e o seu áudio e nós vamos passar, então, a próxima apresentação que será da Lídia. Ao final da sessão, nós vamos tentar responder o máximo de perguntas possíveis. Então, doutora Lídia Saia, doutora em... Engenharia Nuclear pela COPPE, UFRJ do Rio de Janeiro, tecnologista sênior da SEMEN, atuando como chefe e pesquisadora da Divisão de Física Médica e a coordenadora da Comissão de Estudos da BNP, CE 26-020-04. É representante do Brasil no Comitê TC-SC-62C da IEC, International Electrotechnical Commission. É representante do Brasil no Comitê Científico da ANSQUIA. e ponto de contato para as posições médicas. Então, nós convidamos a Lídia para nos apresentar. Bertelli, por favor, você quer retirar a sua apresentação? Ele tem que parar de compartilhar para eu poder compartilhar a minha. Então, nós convidamos a Lídia que ela vai fazer uma apresentação sobre dosimetria em situações de acidente relacionados à área de medicina nuclear, que é uma área que ela tem bastante experiência. Então, Lídia, por favor. Estou colocando aqui, primeiro de tudo, eu queria agradecer o convite. é sempre muito bom estar participando com vocês e o pessoal da metrologia em particular, porque é uma área com quem eu trabalho bastante, a medicina nuclear é muito dependente da área metrológica, da rastreabilidade das medidas, da grandeza, principalmente, atividade, e é um prazer estar aqui com vocês. eu vou dar uma rápida passada do que a medicina nuclear, o estado da arte da medicina nuclear no Brasil hoje e depois eu me detenho aí a um pouco essa parte de situações de acidente dentro da prática de medicina nuclear, que não é tão difícil de acontecer, porém, a gente não tem registro, basicamente, dessas ocorrências. Bom, por que a gente está preocupado com a medicina nuclear, o uso da radiação na medicina é o maior uso no país e o número de trabalhadores também nessa área é o maior entre todas as práticas, considerando pesquisa, serviços, indústria, a medicina se destaca. Hoje nós temos no país cerca de 460 serviços de medicina nuclear, sendo, aí tem o número de aparelhos, equipamentos novos com técnicas bastante complexas, híbridas, que nós chamamos, que juntam a medicina nuclear, vamos dizer, dita convencional com técnicas de raio-x e a parte de terapia, onde a gente tem internação hoje apenas para quem faz terapia com iodo. o que eu queria destacar aqui é que no país a concentração dessas instalações e, consequentemente, dos trabalhadores e pacientes é principalmente no sudeste, chegando a quase 60% de todo uso de radiação na medicina nuclear. Bom, a medicina nuclear se divide em diagnóstico e terapia para cada uma das áreas a gente tem requisitos próprios de três reguladores, vamos chamar assim, a SENEM, Comissão Nacional de Energia Nuclear, que tem normas básicas e normas aplicadas, específicas para a medicina nuclear, a ANVISA, que tem norma para a medicina nuclear e para rejeitos e a Secretaria do Trabalho, que tem as NRs para os trabalhadores. Bom, dentre esse arcabouço legal, tudo está envolvido, desde os insumos, os equipamentos, o transporte desses insumos, a qualidade deles, perdão, até o staff, o treinamento do staff. O que destaca a medicina nuclear é o uso de radionuclídeos, ou principalmente de fontes que a gente chama de abertas. Esses radionuclídeos hoje, levando em conta o desenvolvimento crescente nessa área e bastante, significativo nos últimos 4, 5 anos, a gente tem terapias hoje executadas não apenas com emissores beta, que era o mais comum, como também a entrada de radionuclídeos emissores alfa e, na parte de diagnóstico, o uso de póstron emissores, onde as energias envolvidas nos exames começam a ser significativas na exposição, tanto de acompanhantes quanto do próprio trabalhador. Então, emissores alfa, a gente já está chegando no país, o actínio, que tem uma energia altíssima, e aqui, na parte de diagnóstico, o uso de cobre, de outros 124, que são póstron emissores, e mesmo o germânio 68, na forma de um gerador, que tem trazido alguns desafios para a parte ocupacional. Bom, além disso, de você ter vários radionuclídeos, a medicina nuclear hoje, ela interage, como eu falei, com outras técnicas, que seriam as técnicas de raio-x e mesmo de radioterapia, né? Hoje, a gente tem meio que um bom profissional, ele tem que conhecer as três áreas e tudo que está envolvido entre os equipamentos, sejam equipamentos emissores ou fontes não seladas, ou mesmo fontes seladas, você tem a interação de raio-x com medicina nuclear, de raio-x com radioterapia, né? Na parte de processos terapêuticos acompanhados aí com imagens por raio-x e mesmo na medicina nuclear com radioterapia, na parte de planejamento para alguma terapia por PET-CT ou mesmo por SPECT-CT ou PET-RM. Ou seja, hoje, a gente tem todas as técnicas ao mesmo tempo, o profissional sendo muitas vezes exposto não apenas aos radionuclídeos alfa, gama, mas também a técnicas de raio-x com energias inclusive de tomografia, são energias bastante consideradas, né? Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Em termos de responsabilidade, nós temos três atores dentro do serviço, seria o dono do serviço ou titular que a gente chama, seria o supervisor de produção radiológica e o responsável técnico que é o nosso médico nuclear. Então, eu coloquei aqui uma distribuição que eu tenho em 2019 para a gente tentar averiguar se todos os serviços de medicina nuclear estão contemplados com esses responsáveis e para a nossa surpresa a gente verifica que ainda há uma deficiência e muitas vezes zero, né? Nessa parte do supervisor de produção radiológica acompanhando ou sendo responsável por um serviço. Isso se dá muitas vezes porque a norma permite que um supervisor trabalhe em quatro até quatro serviços de medicina nuclear, porém, isso traz um risco associado de exposições ou exposições em potencial que pode trazer alguma sobreexposição aí para o trabalhador. Isso é notado principalmente norte e nordeste devido à falta de profissionais. Em termos de consumo, né? De material radioativo, obviamente, o sudeste é sempre, vamos dizer assim, já que ele tem o maior número de instalações, ele vai ser, ela, né? A região vai ser a que mais consome, inclusive de radionuclídeos já consagrados ou até radionuclídeos mais novos, né? Que entraram em uso mais recentemente, como o lutécio, chamário nem tanto, mas até o hígrio. Agora, existe, sim, um consumo considerável em outras regiões, como a região sul e região nordeste. Para a tecnesia, eu pus em outra escala porque a gente consome 16 milhões de megabequerels semanal de tecnesio, né? Em 2019, isso pode ter aumentado, acredito eu, muito pouco nesse ano de pandemia, mas que com a sua grande maioria no sudeste, mas seguido aí de sul e nordeste, que quase que se equivalem. Além, né? Do serviço de medicina nuclear, a gente também tem a parte de produção, né? A gente tem hoje a produção por ciclotron, não só nas unidades da SEMEM ou por reator, mas também tem a produção por ciclotron da iniciativa privada e aí esses trabalhadores, eles lidam com atividades muito mais altas e estão sujeitos a algum tipo de acidente ou incidente que possa trazer alguma consequência mais séria. Além disso, nós temos as radiofarmácias centralizadas, isso é muito comum nos Estados Unidos, o Bertelli pode até falar, mas no Brasil é uma novidade, apesar de que já temos quatro, cinco anos, mas são apenas três radiofarmácias centralizadas que recebem uma quantidade muito alta de radiofármaco e fazem a segregação, o fracionamento desse material, a marcação e o fracionamento para entregar para os serviços. Eu fiz questão de colocar as radiofarmácias porque até outro dia mesmo a gente estava discutindo como é que a gente consegue acompanhar esse risco na radiofarmácia centralizada que lida com uma atividade muito alta e aí é um risco maior para os trabalhadores. E temos aí o projeto Reator Multipropósito que visa aumentar a produção de radiofármicos no país, então é um projeto que deve sair em 2025, se Deus quiser, acho que só Deus na causa, mas de qualquer forma também uma perspectiva de aumento de consumo e de disponibilidade de material radioativo. Bom, então para a gente resumir, o crescimento e a complexidade das técnicas, das práticas é uma realidade, eu acho que no ano 2020 e daqui para frente, o uso de fontes não seladas é uma característica da medicina nuclear, então ele traz um risco de não apenas disposição externa, mas também de incorporação e disposição interna e o paciente ele é uma fonte, né, ele depois que ele é administrado com material, o paciente é uma fonte ambulante que deve ser controlada, suas excretas, seu passeio durante os exames, até que o material seja incorporado, enfim, existem aí alguns requisitos de controle desse paciente enquanto ele permanece no serviço. Então, a gente pode dividir em três grandes áreas aí, né, a proteção do paciente e dos acompanhantes, pacientes pediátricos ou mesmo idosos, é muito comum a gente ter o acompanhante e por isso essa proteção, né, essa exposição desse paciente e do próprio acompanhante também é classificada como exposição médica, né, então tem que seguir normas, procedimentos, tem que haver a justificação e otimização, a parte de proteção do trabalhador, da mesma forma, a gente tem que ter um controle de dosimetria individual e limitação das doses ocupacionais e a proteção do público e do meio ambiente que ela pode se dar por rejeitos, né, da técnica de medicina nuclear, pelo transporte das fontes, né, perda de controle nesse transporte ou perda de controle até da fonte e da liberação do paciente de terapia que normalmente ainda está bastante radioativo e que pode influenciar ou expor um indivíduo do público. Em todos os casos a gente tem que avaliar não só a exposição interna, mas também a exposição externa. Bom, mas como a gente veio falar de acidente, né, eu peguei aqui nas normas tanto da 301 que a norma básica da Senem, o que seria um acidente, né, qualquer evento não intencional, incluído erros de equipamento, de falha de procedimento, enfim, é um evento não intencional, mas que deve ser previsto, né, e para isso a gente define o que é uma exposição potencial, é uma exposição que a ocorrência pode não ser prevista com certeza, mas você tem que ter uma leve ideia em caso de acidente ou uma série de eventos que levem a um acidente você possa contornar. É interessante notar que quando eu defino exposição potencial, né, de um trabalhador ou de um indivíduo público ou de um acompanhante, esse evento é de natureza probabilística, ou seja, eu tenho que ter uma probabilidade de ocorrência para que eu avalie esse risco de ocorrência, né, e outra coisa que eu gostaria de salientar e que não existe, na verdade, na norma da Senem, a definição de incidente, que seria aquela coisa que acontece corriqueiramente, pingou um radiopármaco, quebrou um frasco, né, alguma coisa que dentro do serviço ou da rotina do serviço possa ser considerado comum, né, ou com alguma probabilidade de ocorrência mais fácil de levantar. Outra norma que eu quis chamar atenção é a norma específica, né, de medicina nuclear, a 305, que fala, então, sobre as responsabilidades que aqui ela é atribuída ao responsável técnico, né, para investigar o que ocorreu, o que que pode acontecer, que evento, os eventos adversos, incidentes e acidentes, que é feito pelo médico nuclear da clínica ou pelo titular. O supervisor, ele registra e mantém atualizado, né, as ocorrências e as medidas adotadas em caso de incidentes ou acidentes radiológicos devem estar contidas no plano de proteção radiológica que é encaminhada quando do licenciamento na instalação, tá? Uma outra parte importante é o treinamento dos profissionais, né, em situações de emergência ou de algum tipo de acidente ou algum evento, ou seja, tudo isso está dentro da norma, porém, a natureza probabilística é que me preocupa mais e eu vou falar um pouquinho mais adiante. A gente tem na 301, né, os limites de dose tanto para o trabalhador quanto para o indivíduo do público, né, isso está bem delimitado, porém, a gente não pode esquecer que essas doses para o trabalhador ou mesmo para o público, elas estão intimamente relacionadas às exposições médicas, né, e com a própria exposição do público pela carga de trabalho que o serviço tem, pelo tipo de procedimento que ele realiza, se ele usa, né, radionuclídeos, emissores beta, alfa ou só gama, enfim, de meia-vida longa, meia-vida curta, para que a gente possa avaliar algum tipo de risco. Os rejeitos, os acompanhantes e os familiares desses pacientes quando eles vão para casa, ou seja, toda essa parte aqui, ela não está sendo avaliada. Eu tenho alguns dados aqui, né, das exposições dos trabalhadores em medicina nuclear, foram dados encaminhados para o ANSQIA, eles não são desse ano, são um pouquinho mais antigos, mas é só para a gente chamar atenção que a maioria, né, 53% dos trabalhadores, eles estão abaixo do limite de detecção da técnica de monitoração individual, mas tenho também 1%, 1,11% acima de 50 milicíbit em caso de algum acidente ou incidente que tenha ocorrido, ou seja, a maioria recebe muito pouca dose, porém, eu ainda tenho algum caso de acidente ou incidente que eu deveria estar registrando e me preocupando com as causas desses acidentes. Isso na parte de medicina nuclear e na parte de produção de radiofármaco, 72% estão abaixo do limite de detecção e 0% teve uma dose acima de 50 milicíbit que seria o limite anual. Em termos de dose de extremidade, a gente vê aí que as doses são relativamente baixas, a gente não tem tido muito problema, porém, nem tudo é perfeito, a gente não tem nesse sistema hoje em uso a dose equivalente no cristalino e o registro dosimetria interna que ou ela não é realizada ou não é registrada, ou seja, aqui eu me refiro à dose efetiva, porém, não levando em conta nenhum tipo de incorporação de algum radionuclídeo e nem tampouco a dose equivalente no cristalino que esse pessoal, o trabalhador, pode levar. Bom, para mim, pensando um pouquinho em proteção, a gente tem, no caso do trabalhador, do IOE, um arcabouço legal ou de níveis de referência ou níveis de restrição de dose bastante interessante, desde o limite de detecção, é como se eu tivesse várias barreiras ou várias ações a serem tomadas antes que esse trabalhador chegue a um limite de dose. Tem as posições regulatórias que estabelecem valores de dose bem abaixo dos 20 milicevite ano ou dos 150 milicevite ano para a extremidade, então eu diria que a estrutura de proteção ela está razoavelmente bem montada apesar de ter alguns probleminhas. E a classificação diária também fornece uma segurança maior ao trabalhador. Quando eu vou... Perdão. Esse trabalhador, quando ele ultrapassa esses valores, ele tem que notificar a SEMEM, então ele tem que descrever o que aconteceu, dizer qual a taxa de dose que ele foi submetido, ele não, o supervisor tem que fazer isso sobre a supervisão do responsável técnico, como eu falei anteriormente. Quais foram as medidas adotadas, as ações de investigação e o que que eu adotei de medida para evitar a repetição do evento. Aqui a gente poderia ter um banco de dados em que a gente tem essas notificações classificadas, porém esse banco de dados hoje não está disponível. O que a gente tem de controle é o banco de dados sobre monitoração individual, que foi de onde eu tirei aqueles valores apresentados, com os relatórios mensais de cada laboratório e as doses acima daquele nível de investigação são levadas então a um grupo de análise de alta dose, que a gente chama de GAD, que aí esse grupo vai acompanhar envio de notificação, relatórios, avaliar o que aconteceu e caso as doses observadas sejam acima de 100 milicíveis, esse trabalhador vai fazer uma dosimetria citogenética, um acompanhamento médico para assegurar que nenhum problema possa vir ou avaliar se algum problema possa vir dessa dose. E no caso de acidentes de maiores proporções, a gente tem um grupo de dosimetria retrospectiva que eu fiz uma consulta e a gente não tem nenhum relato de uma avaliação de dosimetria retrospectiva para a medicina nuclear, para a técnica de medicina nuclear. Bom, e como é que a gente faz essa dosimetria? Eu acho que vocês já viram muito Monte Carlo hoje de manhã, mas basicamente a gente utiliza alguns programas que levam em conta simuladores antropomórficos que anteriormente tinham essa configuração geométrica, que depois de muito tempo esse handbook e alguns outros documentos chegaram a trazer melhorias, simuladores baseados em tomografia computadorizada ou voxializados, cortes desses simuladores, enfim, para que eu possa avaliar a dose absorvida em órgão e aí sim eu avaliar algum tipo de risco a que esse paciente ou esse trabalhador, seja um ou seja outro, eu possa inferir algum risco devido a uma sobreexposição e a ICRP então publicou uma série atualmente nova, acabou de sair, também considerando pacientes pediátricos, esses phantoms para a gente simular incorporação de material e deposição de energia em algum órgão de estudo também para simuladores pediátricos, para cálculos para crianças ou mesmo mulheres grávidas em diferentes estágios de gestação. Para esta série que eu falei que saiu, saiu também tanto para avaliação de bioanálise em vitro e em vivo como o Bertelli mencionou agora há pouco, como algumas específicas para radionuclídeos específicos, é uma série bastante interessante voltados para a incorporação de radionuclídeos para trabalhadores. É lógico que na medicina nuclear, como eu falei, o risco é maior porque a fonte é aberta, a incorporação pode ser uma realidade, então são documentos bastante utilizados e a última publicação a 141 saiu, deve ter uns dois, três meses. Nessas publicações, além dos modelos biocinéticos, você tem os coeficientes de dose que você pode avaliar não esquecendo o que eu estou avaliando para o homem referência, 1,70m, 70kg, que é o homem referência e CRP é o nosso phantom antropomórfico e CRP. Não é um paciente específico ou um trabalhador específico com características físicas específicas. Bom, em relação ao ocupacional, para finalizar, a gente tem alguns problemas, já que a SEMEM mesmo exige que a exposição externa e interna deve ser controlada, a interna é muito limitada, a gente não consegue ter grandes avanços ainda nessa área, não temos ainda dosimetria de cristalino e aí alguns trabalhos foram feitos que eu vou mostrar e que tem, assim, valores bastante elevados para doses no cristalino e também o uso de pulseiras dosimétricas, né, que também trabalhos realizados pelo IRD em comparação com a dosimetria feita por anéis dosimétricos, a gente chega a verificar uma diferença aí de dose de extremidade de 10 a 20 vezes, o que é bastante significativo para quem manipula a radiofármaco todo dia. Os esforços que têm sido feitos, né, principalmente pelo grupo do Bernardo, nosso coordenador aí da sessão, com contadores de corpo inteiro ou com o uso da própria gama-câmara, principalmente para iodo-131, né, incorporação de iodo, da manipulação do iodo para terapia ou para diagnóstico e o uso de sondas de captação também no mesmo caminho para avaliar a incorporação de iodo radioativo. Em termos de cristalino, a gente chegou a fazer alguns testes sobre melhor geometria de medida, principalmente para manipular, no nosso caso, era ítrio, já que o ítrio é um radiofármaco que está entrando fortemente para a terapia, onde a gente pôde verificar que o uso simplesmente de um óculos de segurança reduz aí a dose no cristalino em cerca de 80%, 90%, só usando um óculos de segurança. Quer dizer, enfim, existem alguns trabalhos publicados sobre isso, inclusive trabalhos de onde usar o dosímetro de extremidade, seja aqui na pulseira ou seja nos dedos, que a gente possa ter um melhor controle ocupacional. Esses trabalhos eu coloquei aqui, os trabalhos tanto de uso de gama-câmara, como uso de contador de corpo inteiro ou de medidores de radiação para fazer essa avaliação, como essa avaliação aí com o ítrio 90 que eu mostrei agora a pouco. Bom, de público, a gente teria algum tipo de exposição, está acabando? Um minuto, por favor. Pacientes provenientes da terapia ou perda de controle de fontes e aí a gente teria efetivamente uma emergência coordenada por ações de emergência que a gente estabelece. O grande problema é basicamente na exposição médica, tanto do paciente quanto do acompanhante, onde a gente não tem nenhum tipo de registro de algum tipo de incidente ou acidente e das doses envolvidas nesse caso. As ICRPs para pacientes já estão publicadas e conhecidas, vou ter que correr. Alguns softwares para a gente chegar à dosimetria desses pacientes estão disponíveis, alguns são pagos, outros não, alguns inclusive que o IRD tem lançado e eu só queria mostrar para vocês na verdade que a ocorrência maior de acidentes envolvendo material e dentre essas ocorrências a maior incidência por contaminação na manipulação que a gente já sabia que era esperado. Alguns, mas falhas de atividade administrada em paciente errado ou atividade errada no paciente ou radiofármaco errado também são observados, isso é um relatório da agência internacional e o problema é que a gente não tem realmente apesar dos novos radiofármacos, novos geradores, novas marcações, a gente não tem um sistema de notificação como tem, por exemplo, a ARPANSA, a reguladora da Austrália ou mesmo a França onde eles dividem as ocorrências, o tipo de ocorrência e qual a incidência por ano é feita uma avaliação. O que a gente precisa fazer é um sistema de notificação levando em conta cada uma das etapas da medicina nuclear e foi o que a gente propôs considerando três tipos de falha de instrução administrativa e falha técnica que é um sistema que a gente está publicando um artigo agora sobre um sistema de notificação em medicina nuclear aí levando em conta cada um dos atores o trabalhador o público o paciente ou o próprio meio ambiente onde a avaliação das doses estaria inserida. eu estou acabando é o último slide a prática da medicina nuclear é uma situação planejada ou seja a gente tem que planejar os possíveis acidentes e incidentes principalmente os incidentes que fazem parte do dia a dia e isso deve ser feito durante a avaliação do tipo de serviço que vai se abrir então nenhuma avaliação pode ser feita sem que eu tenha medidas adequadas e a grandeza que a gente tem que utilizar em todas essas fases de dosimetria seria a atividade rastreada ao LMRI obrigada esse é o meu e-mail obrigada obrigada Bernardo desculpa aí ter passado um pouquinho nós é que agradecemos essa apresentação bastante abrangente muita informação e muitas possibilidades de trabalho a gente conhece os alunos que a gente tem alguns deles são seus essa questão da notificação é muito importante termos um banco de dados com esses casos para poder a gente não tem isso é uma coisa que a gente precisa se é uma coisa o risco é probabilidade vezes efeito a gente não tem probabilidade como é que pode querer avaliar o efeito obrigada de repente a gente conversa sobre isso no finalzinho aqui da apresentação ok então muito obrigado obrigada vamos passar então para a Lucia que vai fazer sua apresentação sobre a questão das exposições elevadas em radiologia intervencionista que é uma área de bastante risco então existem vários trabalhos a Lucia tem orientado várias teses e licitações de mestrado então a oportunidade dela compartilhar com a gente aqui sobre essa experiência de alguns anos já vários anos boa tarde a todos muito obrigado Bernardo e queria agradecer pelo convite tanto nada quanto os organizados do congresso a gente vai falar um pouco sobre a radiologia intervencionista antes de falar de acidentes ou efeitos eu queria falar sobre a radiologia intervencionista são procedimentos que compreendem intervenções guiadas por acesso percutâneo que é geralmente usando catéteres e onde a fluoroscopia é utilizada como uma ferramenta para localizar a leção para monitorar o procedimento para documentar a terapia diferente das outras práticas a fluoroscopia não é o agente que vai fazer o tratamento mas é a ferramenta que possibilita que esse tratamento ou esse diagnóstico seja realizado a radiologia intervencionista tem algumas características particulares a patologia tratada ou sendo diagnosticada pode ser bastante complexa e o que faz com que essa intervenção dure bastante tempo então isso leva a uma exposição a raconte também considerada em alguns casos esses lineares para os efeitos determinados podem ser ultrapassados então acontecem danos severos que vão ser proporcionais a relação à exposição à quantidade de radiação que o paciente recebeu além disso alguns pacientes são mais sensíveis à radiação que outros geralmente aqueles que têm algumas comorbidades quer dizer algumas doenças ou características particulares que fazem com que eles sejam propensos mais sensíveis à radiação e existe o risco de cáncer induzido como qualquer exposição do indivíduo à radiação em níveis não tão elevados então aqui tem alguns antigos chamados acidentes hoje em dia são chamados reações postulares nocivas onde se manifestam esses efeitos determinados então esses casos aqui são característicos de em cardiologia internacionistas onde essas acidentes se manifestam normalmente no paciente uma coisa que a Lídia falou que não tem um sistema de registro a gente também não tem sistema de registro desse tipo de hábitos tem toda uma justificativa por trás mas a gente não tem essa não dispõe não conhece qual são a proporção de acidentes você sabe que existe outro tipo de exposição é a neuroradiologia esse aqui é o caso de uma paciência que foi radiada durante 70 minutos de radia X e com alto número de imagens para adquisição de cine então a consequência foi a perda do cabelo da paciente nessa região e esses dois aqui são procedimentos decorrentes de acidentes ou situações de reações tisulares em radiologia interleccionista vascular provavelmente então por que que essas situações por que que acontecem esses acidentes bom existem várias causas mas eu preciso comentar algumas então uma delas é o uso inadequado de alguns equipamentos então a gente não raro vê em alguns hospitais sendo usado um arco em C para fazer recolocação de marca passo a gente sabe que esse tipo de equipamento não é para isso isso leva uma exposição maior do paciente sem necessidade muitas vezes as condições impróprias de trabalho eu coloquei dessa forma mas seria a falta de treinamento funcionais da equipe que trabalha na intervenção então eles talvez não estão aproveitando todas as ferramentas que o próprio equipamento traz que o paciente oferece para você poder minimizar essa exposição ao paciente então muitas vezes a gente vê procedimentos de alta taxa funcionando com alta taxa de doses em situações em que talvez não era necessário essa alta taxa ou um número grande de seres de si talvez não seria necessário essas condições impróprias de trabalho realmente nota-se apesar de tudo que há uma falta de treinamento de maneira geral nesses profissionais algumas intervenções têm que ser repetidas o caso mais típico é o da eletrofisiologia onde na primeira tentativa não se atende ao objetivo proposto no caso pode ser uma embolização ou alguma coisa assim então nem sempre intervenir o sucesso e repetir um tempo depois quando não há controle de qualidade a gente não sabe com que máquina está trabalhando a gente não conhece as taxas de doses a gente não conhece a frequência de fluxo não conhece nada então está totalmente cego eu lembro do doutor Pedro Ortiz que é como ele dizia que é como você pilotar um avião consulhos vendados então você tem um equipamento que não consegue não sabe o que é trabalhado e uma coisa que realmente significa a falta de dosimetria eficiente quer dizer se a gente não conhece as doses se a gente não mede as doses a gente não tem nada a informação não pode nem prevenir nem tratar nem programar ou suspeitar qualquer tipo de acidente então as grandezas com que a gente trabalha principalmente uma delas é o produto Kerma área que se define da porra esta situação que está colocada aqui mas na verdade é um medidor que ele usa ele mede o produto ele mede o Kerma e a área que foi irradiada por esse Kerma então isso se mete com essa Kerma então é uma grandeza relacionada ao risco porque ao envolver a redução da área também me dá uma indicação dos órgãos que estão sendo irradiados da região do paciente então leva a indicação da quantidade de energia sem o paciente e é normalmente colocada na saída do tubo depois do colimador a desplimação a câmera é colocada nesse ponto e como ela não depende da distância ao foco então ela pode ser medida nesse ponto e é como se eu tivesse a câmera acima da superfície do paciente então hoje em dia pela legislação inclusive essa R330 ela tem a obrigatoriedade todo equipamento com intervencionista ele tem que ter uma câmera de medidor de uma área incorporada e cujos valores medidos tem que ser apresentados nos auditores tanto da sala onde o profissional trabalha quanto da sala externa onde fica o técnico e outros de qualquer maneira essa medida desse monitor de produto que é uma área ele tem que ser corrigido por um fator de correção a gente às vezes chama de recalibração mas na verdade não é o termo correto então essa coisa consiste no seguinte a gente tem que irradiar uma câmera de medidor que está sendo entregue a uma área determinada essa área determinada por um sistema de detecção de imagem que pode ser um firme uma placa de fósforo até um monitor a questão é que a gente consiga medir essa área o tamanho dessa área então esse valor da área multiplicado pelo valor que foi emitido pela nossa câmara de ionização externa dividido pela altura que o que o que o meu medidor de produto que é uma área fornece me dá o fator de então todas as leituras que esse medidor de PK vai apresentar a gente tem que corrigir por esse valor NK uma outra grandeza extremamente importante é o queima no ponto de referência da entrada do paciente o nome da grandeza é esse e é enorme mas foi definido assim pela esse ponto esse ponto né é um ponto que fica a 15 centímetros do isocentro na direção do tubo de raio-x então o isocentro é o eixo de rotação do arco é o eixo de rotação do sistema detector de imagem tubo de raio-x então esse ponto é um ponto imaginário que fica nessa posição que eu falei a 15 centímetros desse eixo e ele normalmente às vezes é confundido a leitura do Kerma medido nesse na verdade é um valor caldo né a partir das distâncias essa leitura às vezes é confundida a 12 no paciente e na verdade não é porque a gente sabe que os procedimentos são realizados em diferentes angulações então às vezes você tem uma angulação tipo AP você vai ter esse ponto imaginário fora do paciente como no caso aqui ou pode ter alguma angulação pode acontecer que esse ponto fique exatamente na superfície do paciente e às vezes pode acontecer até que esse ponto fique dentro do paciente já que é um ponto imaginário então ele não é exatamente essa dose a outra grandeza é a dose acumulada na pele então é uma dose que o paciente receberia na pele se o feixe irradiasse sempre uma área determinada o valor da dose na pele da dose acumulada é calculada a partir do queima no ponto de referência só que corrigido pelo fator de calibração da câmera como eu já falei atenuação da mesa que a câmera é colocada a diferença e pelo fator do retroestralamento visto que a gente quer a dose na pele não o valor no ar essa grandeza esse valor dose acumulada ela não pode ser confundida com a grandeza uma dose na pele que é na verdade o valor que a gente realmente gostaria de ter por quê? porque esse valor máximo na pele fornece a possibilidade de estimar a probabilidade do aparecimento de efeitos determinísticos perdão então seria interessante se entender esse valor é um pouco difícil de calcular exatamente mas pode ser estimado existem alguns equipamentos que apresentam uma perda dose então aí é mais fácil porque o equipamento depois que o procedimento acaba a gente pode obter quais as regiões que foram irradiadas quais campos foram aplicados qual a dose de cada campo desses e a partir dali a gente pode fazer uma estiva da dose do que foi irradiado e da dose que foi ministrada em função disso você tomar as ações que correspondam e se correspondem alternativamente se a gente não tem esse tipo de software que pode fazer esse mapeamento a gente pode fazer com filmes radiocrômicos a gente coloca é um filme de ser envolvido especificamente para isso um filme que coloca-se embaixo do colchonete onde o paciente ficará deitado coloca-se ali se faz o procedimento o procedimento acaba a gente retira esse filme e tem imagens como essas aqui então aí a gente o filme é calibrado em dose então a gente mede qual a região mais irradiada nesse procedimento mede o enegrecimento e relaciona com o valor da dose recebida então a gente já tem qual o ponto e qual o valor da dose e avalia a situação dependendo de cada caso então assim as leções nem sempre podem ser evitadas assim como acontece por exemplo em alguns casos de radioterapia mas a gente tem que estar preparado para esses possíveis acidentes então nesse sentido são definidos níveis de valores de dose que são chamados níveis substanciais ou alarmes ou já tem vários nomes que são valores que se colocam para que acima dos quais essas grandezas já estão chegando a aquele ponto de em que existe a probabilidade começa a existir a probabilidade de algum efeito assim acontecer então por exemplo você pode estabelecer no serviço alguns desses limites que na verdade são limites são níveis de atenção para essas grandes a grandeza máxima doce na pele querma no ponto de referência produto querma área e até o tempo cloroscópico que é de bastante utilidade então antes do procedimento quando você espera que um procedimento será de dose potencialmente elevada tem que já se programar planejar como o alimento irá ser buscar mais otimizado então uma coisa importante é avaliar se o paciente tem sido exposto a radiação a algum outro procedimento anterior e quando foi essa última exposição porque já pode ter sensibilidade certo grau de exposição na região da pele que será irradiada e também tem que considerar outros fatores de comorbidades como obesidade diabetes pertiroidismo que também fazem com que o paciente fique mais predisposto a ter alguma lesão na pele e é importante discutir os riscos que ele esteja consciente do que acontecer para ele estar preparado caso apareça uma lesão durante o procedimento é importante usar um equipamento cloroscópico projetado para esse propósito então como eu falei às vezes a gente tem equipamentos que não são usados corretamente óbvio tem que ser aplicados princípios de proteção radiológica para a gente óbvio mas a gente vê na área médica que muita gente não tem esse preparo então está a oportunidade de aproveitar alguns equipamentos que o equipamento oferece que permite que você minimize a dose que está proporcionando ao paciente fundamental tem que ser monitorado os indicadores 12 metros dos quais já falei o querma área o querma no ponto de referência o querma no ponto de referência da entrada do paciente o tempo de radiação e o número de imagens então aqui a gente vê uma intervenção sendo realizada na média que tem que ter esses indicadores que eu falei e na sala externa também tem que ter aonde aparecem essas indicações no lugar você vai ter qual foi o produto doceário o querma no ponto de referência a tempo etc porque com isso o médico vai o médico operador enfermeiro o pessoal que está dentro da sala vai controlando qual é o grau de dose que está qual é o grau de exposição que está submetendo ao cliente então para tomar medidas no sentido de tomar cuidado de agir em consequência o procedimento é fundamental para o seu registro dos indicadores no prontuário do paciente a gente no Brasil não tem esse costume ainda pelo menos não é uma coisa generalizada talvez tenha algumas ações parciais em alguns hospitais e também tem que ter o físico médico um banco de dados com todas as informações que estão no cabeçalho do sistema da ICOM então essas informações elas têm um banco de dados para ser depois analisadas se por acaso o nível de alerta esses valores que eu mostrei são excedidos é fundamental documentar as rações pelas quais isso aconteceu por exemplo o caso do paciente obeso quando o paciente a gente já espera que haverá exposições em valores de doses altas que você tem um volume grande para ser radiografado usando feixe de radiox então provavelmente você vai ter uma técnica mais alta e a probabilidade de aparecer isso será maior se isso acontecer é necessário fazer um seguimento do paciente o paciente informado sobre possíveis sequelas e deve ser instruído a como ele deve proceder para fazer o autoizado caso isso aconteça se aparece efetivamente um efeito desse deve ser encaminhado o paciente para o médico especialista no tratamento dessas lesões e com esse banco de dados que eu mencionei a gente tem a possibilidade de avaliar a distribuição das doses quer dizer como tais procedimentos estão setados a gente pode rever as doses comparar com os níveis de referência e se for o caso utilizar alguma dessas práticas alguns desses procedimentos então esse aqui é um exemplo de um relatório produzido a partir do cabeçalho da ICOM onde tem todas as informações de tudo o que aconteceu durante o exame de todas as séries que foram adquiridas tem os séries de fluoroscopia o tempo que demorou cada uma o tempo total a frequência de pulsos a técnica de quilovoltaque e amperagem etc então está todo escrito todo descrito o que aconteceu isso é muito útil porque a gente na hora de fazer a avaliação da dose a gente pode identificar aonde a situação mais crítica talvez da exposição do paciente e falando em otimização que é uma ferramenta extremamente importante para a prevenção de acidentes eu queria mostrar essa minha última slide um exemplo de um procedimento de otimização de ebolização prostática no trabalho do pessoal então o que aconteceu eles essa ebolização prostática ela tinha um procedimento era feita com um procedimento estándar então um conjunto de pacientes que foram irradiados da maneira normal como era realizado um protocolo foi otimizado que chamaram de protocolo Recife onde foram modificados alguns dos parâmetros utilizados o mais interessante aqui é o do frequência de pulsos onde o protocolo era realizado com pulso por segundo e na verdade o protocolo foi otimizado para o meio e eles viram que efetivamente não havia uma grande variação na qualidade da imagem se fazia isso e assim como o quilowose pode ser visto ali vários como foram modificados os parâmetros então o resultado disso aqui foi que você pode comparar essas grandezas produto Kermaare e Kerma no ponto de referência entre o protocolo estándar e o protocolo otimizado vocês podem ver aqui pelo menos na página e a gente tem números que são quase a metade protocolo otimizado são quase a metade do que acontecia no protocolo estándar então essa é uma maneira você com as doses conhecendo os parâmetros os indicadores dos simétricos falando mais corretamente você tem uma ferramenta enorme para você tem que controlar a situação então pode prever a possibilidade de acontecer um acidente e pode tomar medidas de saúde de como você induzir determinados tipos de procedimentos de exame na função do conhecimento dessas grandezas então eu acho que era isso que eu tinha para falar e agradeço a atenção de todos bem Lucia muito obrigado pela sua apresentação bastante consistente densa de informações ao final nós temos uma ou duas perguntas direcionadas a você então vamos passar então para o Delano que vai nos falar sobre sobre questões relacionadas a acidentes na área de radioterapia então vou fazer uma rápida apresentação aqui do Delano nosso colega lá do IRD de longa data o Delano é mestre em radioproteção 2003 pelo RD foi aluno nosso formado pelo RD como mestre possui graduação em física pela Universidade de Brasília é especialista em física médica e radioterapia pelo Instituto Nacional do Câncer ele é uma pessoa muito experiente um profissional realmente da área de física médica de planejamento de tratamentos em radioterapia então ele tem muita experiência nessa área então Delano por favor se eu tenho a palavra obrigado Bernardo estão me ouvindo bem? sim queria agradecer aqui a a a a a coordenação só um minutinho a coordenação é governado particularmente pelo convite para fazer esse seminário sobre acidentes de radioterapia o meu o meu seminário aqui ele basicamente estou dando foco em em alguns em relação a alguns acidentes de radioterapia que aconteceram ao longo do tempo e como isso impactou na comunidade de radioterapia em si os acidentes sempre foram uma preocupação da agência internacional de energia atômica até pelo pelo contexto de como é visto a energia radiação a energia na sociedade e é uma preocupação da agência em minimizar acidentes de qualquer espécie em qualquer área então em todos os documentos da agência você consegue identificar definições de acidentes por exemplo escrevam aqui como vetor intencional cujas consequências não são negligidas do ponto de vista de posição e insegurança e particularmente quando esse acidente usa um material radioativo constitui-se um acidente de radiação algumas causas básicas de acidentes não só em radioterapia em outras áreas também estão baseadas na fraqueza de desenho e implementação de software e hardware que atualmente radioterapia isso tem sido bastante superado as máquinas e o software em si de radioterapia são bastante precisos e com quantidade mínima de falhas e sempre identificadas são rapidamente corrigidas mas de qualquer maneira são causas que podem levar a algum tipo de acidente a maior parte está baseada realmente em fraqueza em práticas de segurança treinamento e crescimento de processo mais para frente eu vou relatar alguns desses acidentes em que essas coisas ficam bastante evidenciadas e também faltas de medidas de garantia de qualidade puxando mais agora para o nosso lado da área médica já de algum tempo a agência por exemplo um dos documentos dela no Basic Safe Standard ela coloca sobre exposição acidental médica no qual os licenciados devem investigar prontamente todo tratamento aplicado ao paciente errado ou ao tecido errado ou usando um radiofármaco errado com dose ou fração diferindo substancialmente daqueles prescritos pelo médico ou então qualquer fora de equipamento ou acidente que pode ocorrer em uma grave exposição ao paciente e ela também relata que nessas situações os licenciados devem calcular as estimadas do acidente indicar medidas corretivas implementar essas medidas submeter o órgão regulador ou relatório por causa do acidente e informar o paciente ao seu médico sobre o acidente então essas diretrizes da BSS da agência elas foram de certa maneira assumidas em vários países no Brasil inclusive são recomendadas e foram normatizadas em relação aos acidentes que podem acontecer quando a gente fala nos acidentes de radioterapia eu gosto de mostrar um pouco esse gráfico para ter uma ideia de dimensão de dose que leva realmente a um efeito diferente do previsto no tratamento esse gráfico aqui eu tenho a taxa de controle tumoral e a taxa de complicação em tecidos sadios diagramadas aqui em relação a dose quanto mais alta a dose mais alto maior é o controle tumoral e também é mais alto a probabilidade de complicações em tecidos normalmente esse gráfico dos tecidos está um pouco à direita refletindo a capacidade de reparo melhor do tecido em relação aos células tumorais é exatamente isso que nos dá uma janela terapêutica a terapia aproveita-se desse fato e pode localizar aqui uma dose no qual ela tem simultaneamente uma baixa probabilidade de complicação no tecido e simultaneamente uma alta probabilidade de controle do tumor é um terapêutico que permite que vários tratamentos aconteçam já que o tecido tumoral está sempre envolto pelo tecido sadio uma pequena diferença na prescrição ou uma diferença na prescrição pode fazer com que por exemplo no caso de uma dose mais alta o tumor vai continuar sendo controlado mas as complicações podem chegar em níveis elevados levando a sequelas ao paciente ou mesmo a morte em caso de um desvio controlado o contrário pode acontecer as complicações seriam baixas mas a probabilidade de controle tumoral cairia também o que na verdade tiraria a utilidade do tratamento a ordem de grandeza para que isso seja bastante perceptível em pacientes tipicamente 20% uma prescrição de dose 20% a mais 20% a menos pode levar a essa falta de controle tumoral ou algumas complicações em tecidos excessivos alguns tratamentos alguns acidentes que aconteceram na radioterapia foram tiveram impacto grande e a agência fez relatórios especiais sobre eles se tiver curiosidade quiser ver listei aqui alguns acidentes da Costa Rica acidente foi um acidente envolvendo uma quantidade enorme de pacientes de Goiânia em Istambul que foram acidentes similares envolvendo abandono de fontes radiativas também em Ferro Velho inclusive e outros acidentes como os de Panamá Samut para Carne e Belostok acidentes que envolveram irradiação de vários pacientes um outro repórter em particular da agência que eu pincei aqui alguns exemplos de acidentes é esse Safety Report Series número 17 no patrão de estado mais de 100 acidentes já está um pouco antigo década de 90 por ali mas é interessante porque após o acidente na verdade uma das coisas que podemos fazer é estudá-los como possíveis lições para evitar possíveis acidentes no próprio serviço ou em outros então pincei aqui alguns eventos por exemplo o primeiro evento instado por ele é um evento no qual na época em que houve a transição do processo de calibração em doses absorvidas dos certificados das câmaras de ionização em doses absorvidas na água no ar para doses absorvidas na água nessa época de transição de determinado serviço nos Estados Unidos um físico ele não percebeu a diferença do certificado ele usou o certificado de uma maneira achando que estava usando outra e levou a uma diferença de dose devido a diferença dessas duas grandezas em cerca de 11% como é um processo relacionado a calibração do equipamento de geroterapia isso repercutiu no tratamento de quatro pacientes é claro que pelo valor pela diferença de 11% menor do que eu mostrei anteriormente de 20% ela não levou a impactos grandes mas de qualquer maneira afetou o tratamento de uma quantidade de pacientes basicamente porque o físico não entendeu o conceito do certificado e não houve uma calibração independente não teve uma segunda câmera de organização de um outro físico usando para fazer a dosimetria daquele equipamento um outro evento também aqui importante de ser estudado que é uma coisa que eu já ouvi em alguns congressos algumas confusões que é relatado por alguns físicos é o uso correto de uma câmera de organização de plaques paralelas essas câmaras são usadas para tratamentos de calibração de feixes de elétrons e elas são muito parecidas da parte da frente com a parte de trás em um determinado serviço o físico notou que poderia se confundir com os dessa placa então ele resolveu rotular ele até pensou certo mas na hora de rotular ele rotulou errado e um segundo físico ao fazer a dosimetria colocou a câmera de cabeça para baixo levando a um erro de calibração do feixe de 6 Mb de elétrons com 20% de superdosagem dos pacientes tratados daquela energia novamente o processo no qual o físico usou uma câmera sem verificar o segundo físico usou sem verificar a técnica de uso houve um erro do físico anterior e uma deficiente transmissão de informação levando a um acidente desse formato um outro evento em estado temos por exemplo uma dosimetria em qual o físico não tinha o barômetro e ele ligou para o aeroporto pedindo a pressão atmosférica para finalizar o cálculo da dosimetria e no aeroporto muitas vezes eles fornecem esse valor da pressão atmosférica corrigida para o nível do mar porque é um linguajar com muitos pilotos sendo que o físico fazia a dosimetria no local mil metros então essa diferença da pressão atmosférica que ele usou para o cálculo levou a 13% de superdosagem normalmente um erro banal por causa de uma falta de um instrumento e o físico não percebia não entendia o conceito da diferença de pressão atmosférica entre as duas outras coisas no Brasil até alguns anos atrás o barômetro não era um equipamento que constava na norma e isso foi modificado sendo que ele entra linearmente a leitura o valor da pressão atmosférica ele tem um eixo no cálculo dosimetria sendo um fator tão importante quanto a câmara de organização um outro evento listado esse evento é daquele relatório que eu citei da cidade da Costa Rica no qual durante a dosimetria o físico querendo fazer a dosimetria mais rápida ao invés de usar um minuto para fazer as suas irradiações ele quis usar 30 segundos e ao colocar isso no consólio do aparelho de cobalto ele escreveu 0,30 pensando que isso aqui era 30 segundos na maioria dos aparelhos de cobalto isso é centésimo de minuto então esse erro aparentemente pequeno entre confundir segundos com centésimos de minuto na verdade ele levou a uma diferença de dose de 66% 115 pacientes foram superdosados na Costa Rica vários deles morreram na época foi detectado pela auditoria postal e mesmo assim houve uma demora em responder os médicos vendo alguma reação mais forte os pacientes também demoraram a agir então foi um acidente de grandes proporções e percutiu muito na Costa Rica sendo que tempos atrás eles renovaram o parque radioterápico deles e ainda assim essa situação foi tão traumática que eles pediram uma ajuda internacional no processo de dosimetria e foi na verdade acabou o Brasil foi o país que forneceu esse auxílio físicos do INCA na época foram participaram do programa de qualidade de radioterapia participaram da calibração do equipamento deles um último evento que ele citava nessa publicação foi um evento com brecterapia equipamento de alta taxa de dose que aconteceu nos Estados Unidos em que um paciente estava sendo tratado com vários catéteres e uma fonte teve dificuldade de passar pelo quinto catéter e após isso quando o tratamento terminou apesar do monitor de área existe um monitor de área dentro da sala de bracterapia apesar dele estar sendo ativado mostrando que existia presença de radiação o equipamento estava mostrando que a fonte tinha sido recolhida na verdade só o cabo de aço voltou para a situação de repouso e isso não foi bem interpretado pela equipe e levou a uma situação que deixaram a fonte dentro da paciente por um grande número de horas levou a morte do paciente isso até provocou o redesenho dos equipamentos de bracterapia no qual foi colocado um monitor de radiação dentro do equipamento para saber que a fonte de fato voltou e não só o cabo de aço eu gostaria também de falar de alguns acidentes que aconteceram recentemente envolvendo radicirurgia que foram acidentes de repercussão internacional saíram nos jornais e tudo e levou a mudança em vários países em todos os continentes em relação a possibilidade de radioterapia a radicirurgia em particular por usar doses elevadas em máquinas especializadas como esse acelerador linear que precisar de uma alta precisão em posicionamento em poucas situações ela pode ter consequências severas as doses são depositadas usando vários feixes muitas vezes usando dispositivos com ex-cones com pequenas aberturas só para ter uma ideia aqui de um tratamento de radicirurgia o cone daquele pode levar a deposição de doses em uma pequena área e ela cai rapidamente em poucos milímetros um erro no posicionamento pode levar a uma diferença de dose isso aqui não foi um erro que aconteceu eu só estou simulando como é que seria um erro de 4 milímetros pode levar a uma diferença de dose em que a cobertura que deveria ser do tumor de 20 grays a cobertura que inicialmente era cerca de praticamente 100% passou a ser por volta de 60 e poucos por cento ou seja o tumor passou a não ser coberto e uma parte do tecido normal passou a ser irradiado então essa situação da radicirurgia em que dose de 20 grays às vezes de 80 grays numa única aplicação levou a alguma mudança na comunidade de radioterapia por causa de algum acidente vamos estar três aqui dois na França e nos Estados Unidos esse de Toulouse foi decorrente de uma calibração errada de campos pequenos usaram um detetor não apropriado afetando um grande número de pacientes com sobredosados superiores a 100% um detetor de radioterapia comum tem basicamente essas dimensões um pouco mais de 2 centímetros e 6 milímetros de largura mas os campos pequenos de radicirurgia são campos que às vezes tem 5 milímetros 10 milímetros então naquela situação de Toulouse foi usado um detetor normal de radioterapia para a medida de um campo muito pequeno o que é um erro básico o detector tem que ser menor do que o campo de radiação isso levou a diferença de dose muito grande nas regiões de campos pequenos enquanto os fatores de campo que é mostrado nesse gráfico aqui mostra para o valor correto e errado são basicamente iguais aqui na região de campos grandes de 100 milímetros enquanto você diminui os tamanhos de campo os valores medidos com a câmara errada levaram a fatores de campo às vezes praticamente quatro vezes menor do que o correto ou seja as doses seriam quatro vezes maiores do que foi prescrito um outro tratamento na França outro erro também que foi grave esse maior impacto porque não afetou a posição não afetou a só dose do tumor afetou muito a dose dos tecidos sadios aconteceu um tratamento de uma formação arteriovenosa um acelerador que usava pones e foi basicamente com um erro de comunicação oral o cone como eu disse é um acessório como esse que tem uma abertura cônica que normalmente se abre um campo um pouco maior do que a abertura e se irradia o paciente com esse pequeno campo aqui um dos problemas que existem é que alguns fabricantes dos cones relatam seus tamanhos em milímetros e os tamanhos relatados pelos fabricantes aceleradores são tamanhos em centímetros então quando o técnico que estava fazendo esse tratamento pela primeira vez perguntou ao físico o tamanho do campo que deveria usar em cima do cone o físico falou 40 por 40 pensando em milímetros e o técnico colocou 40 por 40 pensando em centímetros levando a um campo muito maior do que o cone irradiando a área que deveria ser irradiada mas irradiando fora do cone também ou seja todo o crânio de paciente foi irradiado que posteriormente morreu então foi teve grande percussão na França um acidente similar a esse aconteceu nessa cidade aqui nos Estados Unidos também com o polimador mal ajustado e apareceu até no New York Times na época a situação dessa paciente irradiada por causa do chegou a falecer por causa do tamanho errado do campo ajustado no tratamento algumas lições foram apreendidas com isso que é necessário verificação independente radiosidurgia tem que ser conduzida com um time bem especializado auditorias externas devem ser mais amplas o risco de aceleradores sem dispositivos de segurança usando equipamentos de diferentes habitantes em particular duas coisas que aconteceram foi o desenvolvimento de recomendações internacionais para dosimetria de pequenos campos e uma ampla discussão na sociedade para a criação de sistemas de relato de acidentes nesse primeiro caso de dosimetria de pequenos campos em 2017 finalmente saiu após os acidentes um compendio internacional com diretrizes mostrando como fazer essas dosimetrias em radicirurgia e em relação ao relato de acidentes também várias entidades organizaram repositórios em que o pessoal de radioterapia qualquer funcionário físico médico até pode voluntariamente relatar o caso inclusive de maneira anônima então a agência criou o Safron em 2012 por esse tipo de discussão a extra sociedade europeia também criou o Rosês em 2008 onde você pode fazer entrando no site você consegue coletar situações destes acidentes o que foi feito a Associação Americana de Física Médica e Associação de Radioterapeutas também criou em 2012 um documento Safe to Snow X no qual também dava diretrizes para um procedimento seguro dentro da radioterapia nos Estados Unidos e Canadá e também criaram um ambiente para informação de acidentes e incidentes é o Royus no qual bastante interessante eu já tive baixei uma vez ou outra alguns desses relatos no qual consta como alguns acidentes aconteceram que poderia ser feito por exemplo você percebe casos aqui que um tratamento deveria ser feito em 12 frações de 300 foi feito em 20 de 180 ele relata todas as circunstâncias no qual isso aconteceu e que poderia ser evitado além de gerar alguns números não são números no Brasil mas são números lá nos Estados Unidos de relatos por exemplo só em em um quarto aqui de 2017 400 relatos foram feitos não necessariamente de acidentes mas de quase acidentes também que aconteceram estatística de onde acontece a maior parte dos acidentes já seria esperado em tratamentos tridimensionais e tratamentos de radioterapia modular que são os tratamentos mais comuns ou então em que situações os acidentes mais acontecem por exemplo na fase um pouco pequena acho que dá para ver na fase de planejamento na fase de entrega do tratamento na maioria das vezes nessas situações que acontece e quando eles também são descobertos na fase de revisão do tratamento ou na própria entrega do tratamento então é uma situação interessante e um ambiente como esse acho que seria bastante interessante ser criado no Brasil também para aprender com os acidentes que teriam acontecido e evitá-los assim ultimamente isso mudou um pouco no Brasil em 2012 tivemos um acidente grave aqui no nosso país aqui na cidade do Rio de Janeiro com uma paciente que teve uma radiação cranial com doses diárias oito vezes maiores do que eu previsto isso teve grande impacto e a Senem agiu prontamente fez a investigação e levou a uma mudança percebeu-se depois na comunidade de radioterapia aqui no Brasil que após isso o número de relatos tem aumentado conversando com colegas em congresso a gente percebe que isso tem sido agora uma situação mais comum uma outra ferramenta que apareceu quase estourando o tempo aqui pressão um pouquinho uma outra ferramenta que apareceu são as ferramentas de análise de risco isso também foi mundo afora 2016 a APM lançou esse documento aqui na América Latina ele foi organizado pelo Fórum Ibero-Americano de Organismos Reguladores no qual foi criado esse sistema de avaliação de risco em radioterapia o SEVRA e foi adotado pela Senem indicado pela Senem e usado em vários serviços de radioterapia o SEVRA faz uma simulação dos riscos no serviço e o próprio físico local ele faz o preenchimento verifica as barreiras que ele tem dos editores de frequência e tem na análise final o risco do seu aparelho da sua instituição comparado com o valor de referência uma ferramenta interessante é um mecanismo a mais de avaliação dos riscos e no Brasil isso também a Senem tem atuado na forma de mudança das normas a norma de radioterapia 3.10 passou a exigir câmaras específicas para alguns procedimentos de radicirurgia câmaras de tamanho adequado intensidade mobilada também passou a constar um barato detalhando melhor como conduzir em casos de acidentes tem que ser feita investigação as ações para prevenir a sua reincidência agora em setembro de 2020 ele lançou um guia aprofundando um pouco mais a situação de como fazer essa exposição de um acidente em radioterapia e para finalizar aqui em relação talvez a principal situação para minimizar os acidentes em radioterapia é realmente a construção de um programa de garantia de qualidade forte vendo todos os aspectos equipe principalmente tem um ambiente de comunicação e colaboração número de pessoal adequado treinamento tempo para realizar as tarefas sem estresse também identificar todos os procedimentos dentro da prescrição simulação ao planejamento e otimizar esses procedimentos fazendo controle de qualidade dos equipamentos controle dos pacientes específicos uso intenso de checklist uma das recomendações mais importantes e revisão por pares a agência identificou com uma revisão como talvez um principal processo para evitar erros já que boa parte dos testes é devido ao humano não a máquina em si então a revisão para uma segunda pessoa tem evitado um grande número de acidentes em relação aos sequês muito trabalho já foi feito pelas associações pelas entidades APM por exemplo tem toda uma série de procedimentos com tolerâncias e frequências de alguns testes serem feitos a checklist como eu falei esse é um mecanismo muito importante isso aqui é um check-início retirado do índice a fonte em que são anotados todos os procedimentos antes de uma radicirurgia interessante o uso desse ferramental relatórios de simulação entre uma tomografia de paciente de tratamento pode durar semanas então é importante o uso de fotos indicar como foi mobilizado máscara e acessórios tudo isso de forma a minimizar por exemplo aspectos de planejamento uso de algoritmo correto atenção com números com alvos a quantidade maior de alvos ser mais comum em radioterapia ultimamente edificação de possibilidades de colisão tivemos notícias de acidentes aqui no Brasil em que não foi um acidente de radiação foi um acidente de colisão um acelerador polidíaco para o paciente chegando a gerar um ferimento grave a quebra de ósse então são aspectos importantes a serem avaliados e uma das coisas que eu queria colocar também principalmente procedimentos novos quando são introduzidos a elaboração de testes que a gente chama testes end to end do início ao fim isso aqui foi um equipamento que a gente desenvolveu no departamento de física médica para radicirurgia especificamente um fantoma um simulador da lesão um simulador de um truco cerebral posições para colocação de TLD e filmes no qual você pode depois fazer mapeamento fazer o teste como se fosse um paciente e algum serviço é interessante para perceber as falhas antes do tratamento do paciente real em si então finalizando agora eu acho que eu vou tratar assim um pouquinho o resumo que o acidencialmente acontece no final a gente tem que aprender com esses erros não tem como fugir o fruto no final o mínimo que você pode conseguir aprender com essas situações otimizar os processos é importante isso principalmente através da revisão independente a revisão independente talvez seja o mecanismo mais importante para a minimização desses acidentes os técnicos de radioterapia em geral a gente sempre usa a expressão na dúvida não trate porque já que eles são o último ponto antes de um tratamento e sim a radioterapia não tem normalmente uma urgência o paciente não precisa ser tratado naquele momento no caso de uma dúvida isso pode ser postergado não pode tratar com alguma dúvida em mente basicamente era isso que eu gostaria de passar obrigado Delano muito obrigado pela sua apresentação excelente apresentação um tanto assustadora também mas o importante é que a segurança tem que estar em primeiro lugar essa área como outras também é necessário ter pessoas super qualificadas para que o tratamento tenha eficácia e os riscos sejam realmente baixos é isso que a gente espera eu pediria agora que os colegas ligassem a câmera suas câmeras e nós temos algumas perguntas aqui vamos usar o nosso tempo que resta para tentar atender a demanda dos nossos nossa plateia tem pelo menos um comentário aqui do Paulo Alberto Lima da Cruz apresentação importante em relação a apresentação da Lídia apresentação importante porque o crescimento de radiofármacos é uma realidade cresce a importância da proteção dos trabalhadores e do público Lídia e dos pacientes o meu comentário eu fiz durante a apresentação não que não necessite eu acho que sempre necessita porque são fármacos com energias cada vez mais altas e se você pensar na incorporação de um fármaco emissor alfa por exemplo o Bertelli falou do watch out a gente nem tem o watch out para o rádio 223 que está sendo utilizado largamente no Brasil assim para o trabalhador quer dizer você não tem ainda toda a informação para esses novos radiofármacos mas me preocupa muito a gente não ter um registro de casos de pacientes quer dizer como o Delano apresentou os registros da agência para a radioterapia para a medicina nuclear não tem nada quer dizer existe talvez eu não sei se é um corporativismo eu não sei se é talvez por ter meia vida curta e tal as pessoas achem que os danos podem ser menores e são na verdade em relação a radioterapia de feixe externo a radioterapia de feixe interno quer dizer o rádio o actínio hoje a gente tem quase que um acelerador dentro do paciente é um negócio muito doido se você pensar que a gente não tem registro de nada e não tem essa probabilidade de ocorrência ou lições aprendidas nem pelo sistema de notificação da Anvisa e nós SEMEM não temos um sistema de notificação para o paciente eu diria que o mais crítico hoje eu ainda vejo como do paciente obrigado obrigado Lili tem uma pergunta pessoal para o Bertelli em relação ao CDG essa nova grandeza você poderia comentar rapidamente a aplicação do CDG e explicar de maneira simples objetiva do que consiste o CDG o CDG é exatamente para ser aplicado em situações de emergência então o objetivo é você limitar a severidade de efeitos determinísticos acima de tudo então você pode através das mesmas tabelas que você deriva para inalação ingestão você pode derivar para o CDG então através de limites em órgãos que agora não me recordo um grey para o pulmão e esses limites também são atingidos a partir não em 50 anos mas um tempo menor agora o que eu já que você citou isso tem uma um detalhe que quem acabou descobrindo o problema dentro foi a própria Arlene do IRD eu trabalho algumas vezes com ela e o que acontece foi que eles fizeram uma definição que se aplica a adulto mas quando você aplica para outras faixas etárias você vê que o que eles recomendam como incorporação excede a dose primária que você teria que ter daqueles órgãos então é exatamente para isso é uma grandeza para fazer o screening quer dizer você numa situação de emergência você a pessoa tem aquela medida ou em vivo ou in vitro ou o que quer que seja e você pode discriminar aqueles elementos da população para isso quer dizer aquilo foi basicamente feito pelo medo que se tem aqui da tal da bomba suja basicamente essa é a razão do CDG ter sido colocado foi lá e ele foi capitaneado pela NCRP que formou esse grupo de várias pessoas mas também tem pessoas do CDC de Atlanta que é para aplicação desses valores eu participei dessa brincadeira e checando alguns cálculos deles foi interessante é só algumas pessoas talvez não saibam que essa sigla CDG Clinical Decision Guide são valores específicos para cada radionuclídeo é é definido em um dos relatórios da NCRP e você pode ver que perto desse relatório existem esses agentes quelantes ou de corporação naquele manual que eu mostrei no 161 então no caso que a Lídia estava falando se você tiver acho que é BAL algum tipo de agente de corporação de rádio em geral se usa no rádio 223 ou qualquer outra coisa que tem eu não sei se eu posso fazer pergunta ou tem outra como é que é o esquema eu não quero a única a única a única limitação que nós temos é o tempo nós temos cerca de 10 minutos para um debate então fica à vontade eu estou lutando corrija-me se eu estiver errado eu estou fora do Brasil há 22 anos embora tenha feito uns ping pongs por aí pelo IRD de 25 anos conversando com pessoas o que acontece quando você coloca por exemplo aquela sequência daquelas publicações que a Lídia mostrou eu participei de todas elas da 130 a 132 eu fui no comitê 2 da ICRP entre 2013 e 2017 e sou membro do test grupo deles de idosos desde 1995 então eu conheço aquela macacada toda todo o pessoal que faz cálculo e tal com relação a modelos de age específic várias faixas de dose vai sair agora um próximo que é o EIR Environmental Intake Sovereign Nucleides que vai lhe dar a chance de aplicar parte metabólica para outras faixas etárias então além disso por exemplo se é de seu interesse fazer cálculos para phantoms que não sejam os padrões existiram outras propostas vindas pelo George Shue lá do de Rensselaer é lá do estado lá de cima do norte e também o pessoal do NCI exatamente prevendo essa variação de dose com relação ao tamanho do paciente então quer dizer é possível se vocês tiverem essa intenção de aplicação de modelos biocinéticos para você determinar essa dose fazer com relação com medidas em vivo ou em vítima de urina da própria pessoa foi uma coisa que o Bernardo começou há muitos anos atrás o paciente se automonitorar e tal e que essas coisas é possível englobar tudo ou seja modelos com várias faixas etárias modelos com phantoms de diferentes padrões mas você citou muito bem quer dizer a dose nunca é sua a dose é do phantom a minha dose para com esse troço não existe minha dose você pode fazer um ajuste um modelo metabólico para aquela pessoa utilizando dados de bioanálise um montão dela faz um ajuste faz bonitinho isso é um modelo que faz bonitinho mas na hora que você passa do intake para a dose não é sua dose não é a dose do homem padrão e é feita de propósito e é uma uma confusão muito comum porque o objetivo é você comparar a dose naquele ambiente de trabalho com outro ambiente de trabalho não é a dose da pessoa é você poder comparar práticas é essa a razão de você ter uma uma dose de um paciente eu vou me calar senão eu vou ficar falando o dia inteiro e você não vai gostar em relação ao que você falou a gente tem trabalhado com dosimetria individual mas não com essa análise que vocês da Didos vamos dizer assim com análise discreta e sangue e tal não a gente juntar tudo que como você falou seria o ideal agora usar o Monte Carlo com a tomografia individual da pessoa isso a gente tem essa técnica a gente estabeleceu um software não deu tempo de eu falar mas que é o IR dose está fazendo tem uma colaboração com a França com o pessoal lá que está fazendo aquele 3D dose um outro software que está se querendo formalizar para usar internacionalmente os mesmos conceitos que seria usar o CT do paciente ou da pessoa não precisa ser um paciente pode ser um acidentado um radioacidentado usar depois a dosimetria por imagem enfim fazer vários tipos de ações de forma mecânica ou automática vamos dizer assim que é para evitar o erro humano na dosimetria por imagem e tal enfim tem várias coisas que estão acontecendo eu concordo contigo mas assim se eu for falar em dosimetria interna em medicina nuclear a gente vai ficar aqui dois, três dias e uma necessidade Bertelli que eu acho que você já deve ter notado quando você dá os cursos quando vem ao IRD você dá algumas palestras é o treinamento dos físicos médicos principalmente com essas ferramentas quer dizer muito pouca gente a gente conhece os métodos a fundo e mesmo que a gente disponibilize um software de graça que é o que a gente está fazendo pelo site do IRD o interesse quer dizer o uso ele é pontual é só dos nossos colaboradores não é de forma geral também não quero monotar de fórmula 1 para quem não sabe dirigir o que é pior exatamente exatamente precisa muito treinamento ainda para deslanchar tem uma pergunta aqui de uma pessoa da plateia chamada Anonymous atendi não é uma pessoa que não colocou seu próprio nome aqui é uma pergunta para a Lucia é Lucia qual é o melhor procedimento para simular a dose máxima na pele distância de medida e simuladores você pode fazer essa resposta em um minuto ou você convida a pessoa para fazer o curso no IRD ou você convida a pessoa para fazer seu curso no IRD também também pode ser mas é um minuto bom eu acho que uma simulação de montecabra é a forma mais adequada para a gente ter valores mais precisos e usando os dados que a gente tem justamente do daico que aí tem simulação a gente pode montar esse próximo caso algum caso de acidente e a forma mais mais prática mais precisada de a gente calcular as doses na pele a máxima dose também você poderia a partir vamos dizer fazer na mão uma estimativa conhecendo todas as as incidências toda a informação que a gente tem pode fazer uma estimativa dessa dose mas basicamente uma simulação de montecabra obrigado tem uma pergunta de Valquira Guimarães Pereira para o Delano ela diz o seguinte estes treinamentos para os físicos e equipe de radioterapia são comuns qual instituição costuma fornecer? os treinamentos para a equipe de técnicos normalmente a própria equipe de físicos e médicos nos serviços de radioterapia fazem esse treinamento treinamento periódico agora para os próprios médicos e físicos a recomendação aqui dentro do Brasil é participação em congressos e eventos realmente diários algumas vezes alguns hospitais oferecem algum estágio algum treinamento um equipamento novo um procedimento novo e isso é uma situação também interessante quando não é oferecido o que é mais comum é o pessoal normalmente correr atrás e perguntar para alguns serviços o oferecimento desse procedimento por exemplo eu lembro que eu estava no INCA em 2005 no início da radiocirurgia e do IMRT pouquíssimo na verdade quase não tinha hospitais no Brasil depois desse procedimento e fomos para o Canadá pediamos colegas que tinham esse tratamento e fomos ao Canadá fazer então é a situação mais comum antes de a gente fazer ao invés de tratar um paciente sem experiência nenhuma acompanhamos algumas semanas esse tratamento em outros hospitais tem uma pergunta da Lilian Bueno nossa colega lá do RBI para o Delano também qual o percentual de aumento de relatos de acidentes e incidentes em radioterapia após o acidente no hospital São Francisco qual hospital? no hospital a ordem terceira de São Francisco da penitência no Rio de Janeiro após esse acidente se houve um registro do aumento de relatos após esse acidente seria o impacto desse acidente nessa preocupação de uma maneira geral? Formalmente não tem esses números isso não vai especificamente para o nosso setor na física médica mas assim conversando com colegas inclusive alguns colegas que tiveram alguns acidentes depois em congresso eles nos ligam perguntam como proceder a gente percebeu só que antes desse procedimento esse tipo de situação acontecia muito pouco a gente sabia pouca ligação de alguém relatando sobre uma situação dessa e após esse acidente de São Peregrino eu lembro já alguns três ou quatro vezes ser procurado para tirar uma dúvida como proceder em alguns desses casos acho que todos esses casos na verdade quando procuraram depois foram relatados senem vigilância sanitária então informalmente não tem o número mas informalmente encontrando pessoal em congresso ou às vezes por telefone mesmo após esse incidente a procura foi maior posso falar um pouquinho disso? Pode é rapidinho não é só para dizer que assim eu acho que é uma coisa nova o sistema da radioterapia o Delano mostrou um slide do fórum ibero-americano que foi desenvolvida essa matriz de risco na radioterapia essa análise de risco de eventos já tem sido alvo de pesquisa a gente teve um aluno de mestrado lá da física médica que atuou nisso tem a Flávia que hoje trabalha na Senem que fez um doutorado nisso enfim é uma coisa que está se construindo hoje 2020 a gente já tem um sistema inicial rodando então o registro disso de tudo que aconteceu eu acho que não tem mas assim eu acho que está iniciando está começando a ter e é um caminho que a medicina nuclear também está seguindo eu acho que é importante de pontuar obrigado nós teríamos duas perguntas ainda uma do Carlos Henrique e uma da Líria eu vou pedir para eles encaminharem a pergunta diretamente as pessoas uma para Lídia as duas são para Lídia então depois de Carlos Henrique e Lídia encaminham essas perguntas que o nosso tempo já está terminando eu passo então a palavra agradeço a todos a excelente sessão eu fico muito feliz de ter dado tudo certo apesar de algumas instabilidades da internet mas acho que deu tudo certo então obrigado a todos tá e eu passo então a palavra ao nosso coordenador ao nosso Stephão aqui o Zé Guilherme tá bom o Zé Guilherme o Zé Guilherme